Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, vamos falar de uma moto que havia sido furtada há seis dias atrás e foi recuperada pela Polícia Militar e divulgada ontem por meio da assessoria de comunicação da Polícia Militar do segundo BPM. Durante o dia 15, Ana, uma moto CB300 que estava em frente a uma residência no bairro Parque São Carlos, na rua Hermoso Kamesh, foi subtraída por criminosos que aproveitaram que ninguém estava de olho e levaram essa moto. Foram seis dias de angústia para o proprietário dessa moto até que a polícia fosse chamada antes de ontem, ali na rua Alba Cândida, no bairro Vila Alegre, aonde populares desconfiaram de uma moto que estava abandonada em um local aermo. A Rádio Patrulha foi até o local e fez a conferência da placa da moto e também do número do chassi, aonde bateu que o veículo era produto de furto. Após ser recuperada essa moto, o veículo foi levado para a DEPAC, aonde a vítima foi informada da recuperação desse veículo e o veículo foi passado por perícia e devolvido para a vítima. O caso é investigado pela terceira delegacia de polícia civil que tenta descobrir quem é o criminoso que está fazendo o furto dessas motos. O índice de motos furtadas na região sul ou achadas abandonadas na região sul é alto e leva a polícia a acreditar que seja um bando criminoso ou uma ou duas pessoas que estão agindo dessa forma, já que os crimes são parecidos. Ou as motos são furtadas na região norte e abandonadas na região sul, ou são furtadas na região sul e abandonadas na região norte. E a polícia quer saber o porquê essas motos estão sendo furtadas, já que muitas delas estão sendo abandonadas intactas. Outras, a gente sabe que acabam sendo furtadas por adolescentes que querem fazer o famoso radandandam com motos, tiram o escapamento, depenam as motos e saem nas ruas fazendo aquele barulho insuportável que a população não aguenta. Já outros preferem furtar as motos para retirar a peça e vender no mercado negro. Mas algumas motos estão chamando a atenção da polícia por conta dessa característica. Motos que são furtadas e abandonadas alguns dias depois. E a polícia quer saber para que essas motos estão sendo usadas. Ou na distribuição de entorpecentes, ou para cometer assaltos, ou o que está sendo utilizado nessas motos. Qual o tipo de modalidade criminosa essas motos estão sendo utilizadas para criminosos pegarem, ficarem um certo tempo com elas e abandonarem sem ter nenhum sinal ali de dano ou de depredação. Já que essas motos acabam sendo utilizadas muitas das vezes para cometer assalto ou entrega de entorpecentes.